Vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito Hoje eu não vou ficar sozinho E é de ladinho que as piranha gostam Depois eu vou botar só um pouquinho Cinco minutinho, tá só solta a goza Todo respeito, todo respeito Com todo respeito, novinha Bata, 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 bata Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Ai eu, ai eu, ai eu tô passando mal Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Ai, ai, ai eu tô passando mal Meu piro tá arrosnando, meu piro tá arrosnando Doido? Paca o meu manteca, ô moleque tá estalando Meu piro tá arrosnando, meu piro tá arrosnando Doido? Paca o meu manteca, ô moleque tá estalando Olhou pra mim, mexeu o cabelo, deu malho Eu tô empurrando, meu piro tá arrosnando Meu piro tá arrosnando Joguei na cama, pegue bolado, tu tá gostando Meu piro tá arrosnando, meu piro tá arrosnando Meu piro tá arrosnando Esse é o DJ Douglas Silva, o moleque é do caralho Vou até acender um pra escutar essa hein, não tem jeito Hoje eu não vou ficar sozinho E é de ladinho que as piranha gostam Depois eu vou botar só um pouquinho Cinco minutinho, tá só, só tá goza Todo respeito, todo respeito Com todo respeito, novinha Bata, 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 bata Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Ai eu Ai eu Ai eu tô passando mal Bata a buceta no pau Bata a buceta no pau Ai 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 eu tô passando mal Meu piro tá arrosnando Meu piro tá arrosnando Doido pra comer uma tcheca, o moleque tá estalando Meu piro tá rosnando, meu piro tá rosnando Doido pra comer uma tcheca, o moleque tá estalando Olhou pra mim, mexeu o cabelo, deu malho, eu tô empurrando Meu piro tá rosnando, meu piro tá rosnando Joguei na cama, peguei bolado, tu tá gostando Meu piro tá rosnando, meu piro tá rosnando Meu piro tá rosnando Esse é o DJ Douglas Silva, o moleque é do caralho